Olá Brasil! Muito boa tarde! Depois de uma pequena pausa para as férias, aqui estou eu, de volta para acelerar tudo com vocês aqui no Brasil Off-Road. E vamos direto a Santa Catarina, onde desembarcou pela primeira vez o Mitsubishi Outdoor. A segunda etapa desta temporada aconteceu em Joinville, num cenário belíssimo de mata atlântica preservada e ar puro. O Rally de Estratégia Mitsubishi Outdoor chegou pela primeira vez à cidade de Joinville, em Santa Catarina. Participantes de diversas partes do Brasil tiveram pela frente uma segunda etapa bastante dinâmica, que trouxe novas experiências às equipes das categorias FUN e Xtreme. Eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Dá um frio na barriga, muito mais adrenalina, muito mais vontade de conhecer, mas não dá muito tempo, não. Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É mais gostoso, né? É a surpresa do que vai vir pela frente. É mais interessante. A gente não sabe o que vai encontrar na serra pra ir pra cima, né? Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou O Rally de Estratégia explorou a região de Campo Alegre, um dos recantos naturais catarinenses. Os participantes precisaram mostrar todo o seu espírito de aventura para percorrer as estradas de terra envoltas por mata atlântica preservada E conseguir fazer as diversas tarefas esportivas e culturais da etapa Entre as atividades de aventura, destaque para a tarefa RAID, em que dois participantes de cada equipe escolhiam como realizar um trajeto de dois quilômetros Cavalo e a pé Cavalo e bike Ou bike e a pé Ó ô ô ô ô ô, má broker Ô ô ô ô ô ô ô ô, má brother Ô 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 mr underscore Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, má broker É A ideia lá Comia solta Subia a manga Em outra atividade, os participantes da Xtreme precisavam escalar uma parede de 20 metros na Cachoeira Paraíso para chegar a uma bandeira. A adrenalina que dá na hora que você pega uma prova bacana dessa é sensacional. Já na tarefa Pé-Molhados, um integrante cruzou um rio a pé por uma corredeira, preso a um cabo de ferro. Está bem gelado. Mais uma Brasília Central, da minhoca de metal Que corta as ruas da minhoca de metal É como um concorde apressado, cheio de força Que voa, voa mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião do trabalhador Foi bem legal a prova. Teve umas dificuldades ali, estava muito molhado Estava muito escorregadinho, mas está legal. Vamos lá! Nas tarefas culturais, a sapecada mostrou aos competidores uma atividade comum na região A de colher e depois cozinhar o pinhão É super fácil. A dificuldade é achar o pinhão mesmo espalhado das pinhas, pegar e fazer um foguinho para queimar ele, para sapecar ele. Nessa prova a gente teve que dar uma interagida com a natureza, pegando os pinhões que tinham caído já das árvores E sapecando eles, comendo depois. Maravilha! Na categoria Xtreme, para os mais experientes, a equipe Papa Léguas voltou ao lugar mais alto do pódio após quase um ano A gente ficou beliscando 2011 inteiro ali, passando segundo, terceiro Mas em 2012 a gente disse, vamos, vamos pegar o bonecinho vermelho que está fazendo falta na gaveta A gente, é um símbolo de orgulho Já na categoria para os iniciantes, a fã, a Suzane Melfarren, surpreendeu E ficou com a primeira colocação Aqui no sul nós temos muita sorte, porque em Blumenau, em 2010, pegamos quarto lugar E agora é muito gratificante, porque a gente conseguiu com a equipe toda, a equipe completa, que é só família A próxima etapa do Mitsubishaldor acontece no dia 30 de junho, em Londrina, Paraná Veja como ficaram os resultados, segunda etapa Joinville Santa Catarina Categoria Xtreme Categoria Fã É isso aí galera, parabéns pela prova No próximo bloco a aventura continua aqui no Brasil Off-Road Mas na neve, não sai daí não Mas na neve, não sai daí